Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral Eu sou Leandro Cáfes e está no ar mais um Crebral Life Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar Nação Tiburíze O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês Crebral e Davido lançando juntos, vídeo antigo, veja a seguir Crebral e Davido lançando juntos, vídeo antigo, veja a seguir Davido é um dos compositores do grande sucesso de Crebral no momento, você sabia? Crebral e Davido juntos é sucesso, espero uma nova canção dele juntos E aí, gostaram de ver Crebral e Davido dançando juntos? Então dê sua resposta no comentário abaixo Crebral mostrou como ficou o resultado final da pintura em sua casa, veja a seguir Crebral chega a incrível marca de 129 milhões de seguidores no Instagram Ele é demais, hein? Como é bom ser Team Breezy, fã dessa linda vida chamada Crebral É simplesmente demais Continue ouvindo e transmitindo o áudio Breezy, é muito importante Vamos nação Team Breezy E não pare de fazer o stream do Crebral em todas as plataformas digitais Vamos Team Breezy Assista outro vídeo para ajudar no crescimento do canal Vamos nação Team Breezy Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar o botão de gostei e compartilhar nas redes sociais E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos sobre a linda viva Crebral Os melhores conteúdos sobre a linda viva, Crebral é só aqui no canal CB Mania Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo Eu fui nação Team Breezy Acredite, é hora de vencer Continue trabalhando e mantendo sua fé firme Deus vai te honrar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau